Olá, quinto ano! Como vocês estão, classe? Como vocês estão? Fine? Good? Sad? Se tiver sad, não se preocupe, vai passar, vai tudo ficar bem, tá certo? Que bom que nós estamos começando mais uma aula, mais uma aulinha de inglês, né? E a professora Jessica está muito feliz, porque nós vamos ter mais esse momento de estudo, de aprendizagem, né? Dessa língua estrangeira, o inglês, tá certo? Que a gente seja também grato a Deus, né? Por estarmos começando mais uma semana, né? Estamos chegando já, ó, no climinha da Páscoa, né? Também já, já estamos na Páscoa, esse momento, né? Essa época tão importante em que a gente relembra, né? A crucificação e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, né? É uma época também onde a gente come, ó, muito chocolate, gostoso, né? Então, é uma época muito legal, a Páscoa está chegando, né? E nós vamos dar início a mais uma aula de inglês, certo? Você já está com o seu material aí na mão? Pegue aí o seu livrinho, o seu material, pra gente começar, tá certo? Nós vamos começar hoje uma nova unidade, que é a unidade 3, tá bom? Então, lá na unidade 3, nós vamos começar a ver as partes da casa, certo? A gente já aprendeu bastante coisa, né? Desde a nossa primeira aula. Nós aprendemos a se apresentar, né? A dizer my name is... A perguntar pra outras pessoas what's your name, né? Aprendemos a falar nossa idade, né? I am ten years old. How old are you? I am 26 years old, né? A gente viu isso também. Vimos as palavrinhas do verbo to be, I am, you are, he is, she is, it is, né? Várias palavrinhas do verbo to be. Vimos também os membros da family, né? Os membros da família, father, mother, uncle, aunt, cousin, né? Vimos as palavrinhas his e her, dele e dela, né? Já vimos bastante coisa, né? Nessas pouquinhas aulas que a gente teve, já aprendemos bastante coisa. E nessa unidade a gente vai começar a ver as partes da casa, tá certo? Deixa a tia colocar aqui o slide da nossa aulinha de hoje, pra gente começar. Que você esteja aí bem atento, tá certo? Bem atento a esse conteúdo. Preste bastante atenção. Unidade 3, o título é Home Sweet Home. Home significa lar, né? O cantinho ali onde você está ali com a sua família, né? É o lar, tá certo? Enquanto House é a casa, é o prédio. Home é o nosso lar, né? O nosso aconchego ali quando a gente está juntinho com a família. Sweet significa doce, tá bom? Então a frase é Home Sweet Home. Lar, doce, lar, tá bom? Quinto ano, teacher, Jéssica, professora Jéssica, tá bom? Teacher não é tia, viu? Teacher é professora. Tia já é outra palavrinha, né? Bom, lá nessa unidade a gente vai ver as partes da house, né? Places of the house. E aqui a tia colocou alguns exemplos dos que tem lá no nosso livro, certo? Nós começamos aqui, ó, bedroom, que é o quarto. Bedroom. Bathroom, que é o banheiro. Kitchen. Living room. Dining room, certo? Closet aqui é o lugar em que se guarda as roupas, né? Mas a gente não vai ver muito esse compartimento aqui, tá certo? A gente vai ver mais, é o bedroom, bathroom, kitchen, living room, dining room, certo? Então a gente, eu vou passar aqui pra gente treinar a nossa pronúncia e ver a escrita dessas palavrinhas, tá bom? Então nós temos aqui, ó, primeiro, living room, que é a sala de estar, né? Onde a gente senta no sofá pra conversar, pra assistir TV, certo? Então é a sala. A sala da sua casa, em inglês, a gente chama de living room, ok? Você pode pronunciar. Repita comigo. Living room. Isso. Temos também dining room. Dining room é aquele lugar onde fica a mesa, né? Onde a gente senta pra fazer as nossas refeições, tá certo? É a sala de jantar, né? O lugar onde a gente senta pra almoçar, pra lanchar, pra jantar, tá bom? Dining room. Dining room, ok? Depois nós temos aqui, ó, kitten. Kitten é a cozinha, né? O lugar lá onde a gente prepara os alimentos, né? É a kitchen, certo? Bedroom, que é o quarto. E bathroom, que é o banheiro. E aí são duas palavrinhas que têm a pronúncia, assim, um pouco parecidas. Mas a gente pode diferenciar aqui pela escrita, ó. Olha só. Bed, né? Que vem da palavra cama, certo? Bed é a cama. E juntando com room, que é sala. Bedroom fica quarto. Bed room. Já o banheiro, a gente, quando for pronunciar o TH, a gente bota a língua entre os entes, ó. Bedroom, ok? Bedroom. Bedroom. Então, são duas palavrinhas diferentes. A primeira, o quarto, bedroom. E a outra, bathroom, ok? Quarto e banheiro. E tem aqui outra palavrinha que nós vamos ver muito no nosso livro, nessa unidade, que é a palavra garage, ok? Garage é a garage, certo? O lugar onde o papai guarda lá o carro, a moto, né? É a garage, certo? Então, esses são os principais compartimentos que a gente vai estudar nessa unidade, tá certo? Você pode, depois, tá treinando a escrita dessas palavras, né? Você pode pegar uma folhinha aí no seu caderno e treinar a escrever essas palavrinhas pra você aprender não só o significado e a pronúncia, mas também saber escrever essas palavras em inglês, tá bom? Isso também é muito importante, ok? Pronto. Depois que a gente viu as partes da casa, a gente vai ver também nessa unidade do nosso livro Alguns móveis, né? A mobília das coisas que a gente tem na casa, certo? Não vamos ver tudo, porque são muitos, mas a gente vai ver aqui por cima algumas palavrinhas E aí a gente chama de furniture, que é a mobília, certo? Furniture, é a mobília da casa, os objetos que tem dentro da nossa house, ok? Então, eu vou colocar aqui alguns Não se preocupe que você não precisa decorar todos esses nomes Aqui a gente vai só abordar, ler, só pra gente ter uma noção, tá bom? E depois a tia vai fazer junto com vocês uma atividade sobre esses objetos que tem na casa, tá bom? Mas o mais importante é você gravar lá, ó, as partes da casa, tá bom? Esses aqui são os principais que a gente tem que aprender nessa unidade, tá? Então, vamos lá, furniture, nós temos aqui, ó Wardrobe, a primeira palavrinha, tá bom? Vamos aqui na ordem, primeira coluna Wardrobe, que é o guarda-roupa Table, é a mesa, certo? Tem um significadozinho aqui do lado pra você ver Então, a tia vai só ler em inglês e você pode repetir em inglês, tá bom? Bath-tub Bath-tub Temos stove Fridge Arm-share Sofa Aí vamos lá pro outro lado, pra segunda coluna Shower Share Olha só, é parecido com essa palavrinha aqui, ó Tem a arm-share e tem a share Arm-share é a poltrona e share é a cadeira, tá? Depois temos aqui Carpet Wash-basin Sink E aqui são duas palavrinhas pra palavra pia, tá bom? Wash-basin é a pia que fica normalmente lá no banheiro, né? Lá onde a gente usa pra escovar os dentes E tem a sink, que é a pia que é usada lá na cozinha pra lavar os alimentos, pra lavar a louça, tá bom? Então tem esses dois tipos de pia, no inglês, tá? Wash-basin e sink Tem aqui também bed, né? Lembra que bedroom é o quarto? Então bed significa cama, tá? Tem o mirror, que é o espelho E toilet, que é a privada, tá bom? Faltou uma letrinha aqui Mas o toilet é o vaso sanitário que fica lá no banheiro, tá bom? E aí, lá no nosso livrinho, eu queria que você abrisse logo nessa página Que eu vou fazer junto com você Que é pra fixar mais o nome dessas palavrinhas, né? Da furniture Lá na página 26, tá bom? Abre aí o seu livro lá na página 26 Pronto Tem essas palavrinhas, essas letrinhas aí que estão embaralhadas Que é pra gente formar a palavra Furniture Furniture, né? Então você vai organizar aí, ó Vai ficar F-U-R-N-I-T-U-R-E Tá bom? F-U-R-N-I-T-U-R-E Furniture E aí, na questão de baixo, nós vamos só relacionar Region number de furniture Nós vamos enumerar Tá? Vamos colocar o número na imagem correta Então aí, a palavra número 1 é wardrobe A gente viu, né? No slide anterior Que o wardrobe é o guarda-roupa Então você coloca aí o número 1 no guarda-roupa, tá bom? Próximo Número 2 Table Table A gente viu que é a mesa Então você vai escrever o número 2 Lá no desenho da table Depois temos aí Bath tube Bath tube Que é a banheira Bath tube A banheira Você vai botar o número 3, né? Na banheira Tá ali perto do guarda-roupa Ó, a banheira Bath tube Depois temos Stove 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 O fogão, né? Nós vimos também O fogão Número 4 Depois tem Friddy Que é a geladeira Você vai botar lá O número 5 Na geladeira Temos também Armchair Armchair É a poltrona Tá certo? Você vai botar aí a poltrona Número 6 Sofa Que é o sofá, né? Número 7 Shower Que é o banho O chuveiro Você bota lá o número 8 No shower Número 9 Share É a cadeira Você vai botar o número 9 Na cadeira Share Número 10 Carpet É o tapete Tá bom? Wash basin Número 11 Wash basin Você vai botar na pia Nessa pia branquinha Aí Tá vendo? Tem duas pias, né? Tem uma branquinha E tem a outra Essa outra cinza Então você vai botar O número 11 Na pia branquinha Que é a pia do banheiro Tá bom? Lavabo E depois O número 12 Que é a sink Você vai botar O número 12 Na outra pia Tá? Que é a pia da cozinha Sink Número 13 Bed O que é bed? Fica lá no bedroom É a cama Tá certo? Número 14 Mirror Que é o espelho Então você vai botar O número 14 Lá no espelho E a última palavra 15 Toilet Número 15 Toilet Você vai botar Lá no vaso sanitário Na privada Tá bom? Número 15 Ok? Muito bem Depois que fizemos Juntos essa página É Tem mais outra Observação Que a gente vai ver Nessa unidade Que é as palavrinhas There is E there are Tá? There is Tá? Que é a palavrinha Que a gente usa No singular Quando estivesse Referindo A apenas Um compartimento Da casa Ou A apenas Um objeto Um furniture Tá? Sempre que estivesse Referindo a algo No singular Que for só uma coisa Nós vamos usar A palavrinha There is Quando for várias Coisas Vários compartimentos Ou vários objetos A gente vai usar A palavrinha There are Tá certo? Então there is É pro singular E there are Plural Tá? E aí a tia colocou Aqui dois exemplos A primeira frase Diz assim There is One bedroom In my house Há Um quarto Na minha casa Se há um quarto Significa que é só um Né? Então como é só um A gente já sabe Que é singular E a frase começou Com there is Já na segunda frase Vai começar com There are Porque são Mais do que um There are Two bathrooms In my house There are Two bathrooms In my house Há dois banheiros Na minha casa Certo? Então ó Bem simples Quando for só uma coisa A gente vai usar O there is Quando for mais De uma coisa A gente vai usar O there are Ok? Pronto E aí a gente já pode Ir para as nossas Atividades Tá? Aqui está Lá na página 23 Até a 27 Pegue aí o seu Livrinho Que a tia vai Explicar Para você Vamos lá Pronto Lá na unidade 3 Começa ó Na página 21 Né? O menininho falando aqui Sobre o lugar onde ele vive Tá bom? E ele diz assim ó Hello I live in a house Em Orlando, Flórida I live in a house I live Eu moro In a house Casa Where do you live? Olha só Where do you live? Onde você mora? In a house Or in an apartment Where do you live? O menininho respondeu I live in a house Ele mora numa casa Né? Lá No Orlando Na Flórida Ele diz assim ó It is Quite big And comfortable Ela é grande E confortável E aí ele vai falar ó O que que tem na casa dele Usando as expressões Que a gente viu There is E there are Ó There is One kitchen A living room And a dining room Há uma cozinha Uma sala de estar E uma sala de jantar There Lá né? Depois ele vai dizer ó There are Two bedrooms And one bathroom There is A big garage In my house It is Beautiful Então ele falou Tudo que tinha aí Na casa dele Né? Aí lá na página 22 Tem aí a questão Write the names Of the parts Of the house Tem aí uma casa Com os compartimentos E elas precisam Que você escreva o nome De cada compartimento Desse Tá certo? Tem aí os quadradinhos E cada um está apontando Pro compartimento Que você tem que nomear Tá bom? Tem os quartos O banheiro Né? A sala de estar A sala de jantar A cozinha E a garagem A tia mostrou lá No slide Tá? No comecinho da aula O nome Né? A forma de escrever Em inglês E o significado E o significado De cada uma Tá certo? Se tiver alguma dúvida Na escrita Volta lá um pouquinho Tá bom? E vê de novo Certo? Depois que você Colocar o nome Nos quadrinhos Você vai procurar Os names Tá? Lá no Caça palavras Tá? As palavrinhas Que você escreveu Aqui em cima Você vai procurar Agora aqui E vai circular Tá bom? Virando a folhinha Nós vamos lá Para a página 23 Que é para você Escrever as frases Seguindo o modelo Seguindo o exemplo Tá certo? Olha só Diz assim Write the sentences According to the example Escreva as frases De acordo com o exemplo Então tem aqui This is my E aí tem a figura Tá? Aí o que que ele fez? Ele reescreveu a frase Trocando a figura Pelo nome Em inglês Tinha This is my E o desenho Aí reescreveu como? This is my Bedroom Então do mesmo jeito Você vai fazer Nas outras figuras Né? A primeira tem aí This is my Kitchen Que é a cozinha Né? Segunda Onde tem o desenho Da casa Como vai ficar a frase? This is my House Que é a casa completa Né? Depois tem o banheiro This is my Bathroom E por último This is my Laverroom Essa é a minha Sala de estar Tá bom? Você vai escrever Essas frases Ok? Página 24 Tem aí um crossword Uma cruzadinha Pra você completar Com o nome Das partes Da casa Olha só No número 1 Nós temos a sala de estar No número 2 A sala de jantar Número 3 A cozinha Número 4 A garagem Número 5 O quarto E número 6 O banheiro E aí você vai colocar Né? Os nomes aqui Na cruzadinha De acordo com o número Em inglês Tá bom? Todas essas questões É pra gente treinar bem A escrita Né? Pra gente saber escrever As palavrinhas E na página 25 Gente Tem um exercício Sobre as duas expressões Que eu ensinei pra vocês O there is E o there are Né? Que a gente viu Que o there is É pra uma coisa só Ou um compartimento E o there are É quando for mais Do que um Tá bom? Então diz assim Look at the sentences Observe as frases Aí do quadrinho verde Diz assim There is one kitchen In my house Há uma cozinha Na minha casa Segunda frase Do quadrinho verde There are two bedrooms In my house Há dois quartos Na minha casa E aí você vai marcar Se você entender O que a gente explicou Diz assim Aqui embaixo Tá? We use Nós usamos There is For singular Ou plural Aí você pinta A opção correta Próxima frase Do lado We use There are Nós usamos O there are Pra quê? Singular Ou plural E aí você pinta Tá bom? Na sexta questão Diz assim Complete De sentenças With there is With there is With there are Você vai completar Essas frases Com there is Ou there are Como é que você vai saber Qual palavra você vai colocar? É só você observar O número A quantidade Por exemplo A primeira frase Diz assim Diz assim ó Four bedrooms In my apartment Four Que número é four? É quatro Né? Então a gente já sabe Que quatro É mais que um É plural Qual é a palavra Que a gente usa Pra plural? Se são quatro Bedrooms Quatro quartos A gente vai completar Com o que? There is Ou there are Segunda frase One garage In my house One garage In my house Essa frase Vai começar com o que? Só tem One Singular Qual a gente usa Pra singular? There is Ou there are Ok? Então é só você Observar a quantidade Né? Que diz aí Em cada frase Né? E ver Se vai ser plural Ou singular Tá bom? Próxima frase Frase da letra C Two cars In the garage One cat Under the table A TV Né? Uma TV In my bedroom E a F Some flowers Some é algumas Tá? Some flowers Algumas flores Então é mais que uma Né? E a TV Significa Uma TV Uma TV Então você já sabe Que é singular Ok? Página 26 Foi a que nós fizemos Juntos Né? Lá no começo E a última Que é a 27 Tá bom? Que é só pra você Enumerar Deixa a tia Conferir aqui Tá bom? Página 27 Você vai enumerar Você vai enumerar Colocando Cada objeto Tem aqui um quadradinho Né? E aí você vai enumerar Com a palavra correta Por exemplo Na número 1 Tem a palavra Bad O que é que significa Bad? Cama Então você vai escrever O número 1 Lá na Cama Tá certo? Outro exemplo Aqui Número 6 Share Share É a cadeira Aí você vai e procura A cadeira Né? Cadê a cadeira? Aqui E aí coloca o número 6 Tá certo? É só enumerar Ok? Pronto Essa foi a nossa atividade De hoje Tá? Sobre as partes Da casa Né? E alguns objetos Que tem nela Certo? Se você tiver alguma dúvida Com a forma Da escrita das palavras Vê de novo O vídeo Assiste de novo Tá certo? Pronuncia Essas palavras Em inglês Né? Living room Dining room Bedroom Bathroom Ok? Tá certo? Fica treinando Treinando Essa é a última unidade Antes da nossa provinha Tá? Então Nós já vimos aqui Três unidades Do nosso livrinho De inglês E aí Treina Estuda Assiste de novo As videoaulas Da tia Tá bom? E nós nos vemos Na nossa próxima aula Na nossa próxima Aulinha de inglês A tia vai revisar Com vocês Tudo que a gente Já viu Nessas três unidades Tá bom? Então Continue participando Se esforçando Tá certo? E nós nos vemos Em breve Tá bom? No nosso encontro Pelo Google Meet A tia vai estar Corrigindo com vocês E tirando as dúvidas Tá bom? Um beijão Da teacher Jessica E bye 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 E bye bye Obrigado.